A tireoide, vamos lá, vamos começar agora aqui. Então, vamos começar com as perguntas aqui. A tireoide. A tireoide tem a ver com o metabolismo. Nódulo na tireoide pode ser várias coisas. Pode ser um nódulo que tem a ver com câncer, pode ser um nódulo que está ajudando, ajudando, não, estimulando a ter um funcionamento a mais ou menos. Então, precisa ver quais são os sintomas. A lesão orgânica em si não fala muita coisa, mas precisa ver qual é a função. Se está indo para hiper, está hipotireoidismo, se tem alguma doença autoimune, tem várias coisas. Mas eu vou dar uma, como está falando de peruana, lembrei de uma dinâmica indígena que se fazia muito a tireoide, por exemplo, tem uma tribo indígena que as mulheres colocavam uma espécie de barbante aqui, mas bem barbante, um fio aqui bem justo. E para que elas faziam isso? Para ver se elas estavam grávidas. Quando elas engravidavam, a tireoide aumentava, e aqui, porque aumenta o metabolismo, eu descobri que estava grávida com isso aqui. A tireoide, ela fala do metabolismo do indivíduo. Metabolismo é como se usa a energia. Então, nós pegamos a energia e a energia é controlada pelo sistema nervoso e sistema endócrino. A tireoide é que vai fazer com que esse metabolismo vá mais para cima e mais para baixo. Então, o que precisa ver não é a lesão orgânica, é a função. É pela função que dá para ter ideia, ok? Função. Então, não é um nódulo em si. Quando acorda de manhã, tem sempre uma vermelhidão no peito, depois aparece no fim de alguns minutos. O que será? Depende de que tipo de vermelhidão que é. Se for uma coisa que, às vezes, é parecida com a mim. Ela fica irregular, é uma área irregular. Ela vem e desaparece. Isso é comum em pessoas que têm atopia. Eu sou um indivíduo atópico. Eu tenho umas reações meio estranhas. Meu corpo tem uma tendência a ter isso. Isso pode aparecer por várias situações, mesmo não sendo atópico, mas se for. Por várias sensações, por várias situações. Por exemplo, depois do alimento de alguma, um tipo de alimento, você possa ter alguma hiperreação, alguma tipo alergia. Às vezes, nem precisa ser alergia. Pode ser só pela atopia mesmo. Você pode ser por algum medicamento, pode ser por estresse, pode ser por várias coisas. E aí, uma característica, não sei se é isso, aquilo só fica vermelho. Muitas vezes, eu nem vejo. Então, não vejo. Alguém fala, ah, é mesmo. Não coça, não dá sensação de nada. É só uma reação de pele. Interessante, isso é comum em indivíduos atópicos. Indivíduos atópicos têm uma tendência a ter uma hipersensibilidade. Então, de repente, pode dar um cheado no peito, pode ter algumas reações de pele, de pulmão. É como... Tem algumas reações meio estranhas. Não chega a ser alergia. Diferente, mas pode ter uma tendência maior a ter alergia, tá? Mas talvez você tenha uma atopia também. Não sei, pode ser. Ó, mais um de Portugal. Lá, esse também está aqui. A Maria acompanhando e adorando. Ótimo. Aqui, de novo, de nada, os nodos da tireoide. Quando fala... Vou ensinar uma coisa pra vocês de novo. Quando se fala de doença, o importante é sintoma. Sintoma. Qual é o sintoma? O que está aparecendo? Qual é a disfunção? Não é uma lesão orgânica isolada. Às vezes tem lesão orgânica que, às vezes, dá pra entender o que é a função, mas, por exemplo, o nodo na tireoide pode ser um monte de coisa. Precisa saber a função. Lembra que função vai dizer o que é que está acontecendo, tá? O que o déficit de atenção quer dizer. Eu falei disso aqui no sistema nervoso, déficit de atenção. Déficit de atenção é muito parecido com a dinâmica da ansiedade. O que está acontecendo? Se eu não estou focado no presente, adivinha? Eu estou escapando de algum lugar. Onde eu aprendi a escapar de algum lugar? Porque tem alguma coisa, geralmente, aonde? Trauma infantil, alguma dinâmica que está acontecendo no sistema, que eu não consigo ficar aqui, porque é dolorido e incomoda. Então, eu tenho que ir para algum outro lugar. E quando tem um déficit de atenção, é não estou presente aqui, estou conectado com alguma outra coisa. E é comum associar com hiperatividade, porque tem alguma coisa que me incomoda e eu vim fazendo milhões de coisas para sair desse lugar, mas não sei para onde ir. Então, eu fico andando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Qual é a dificuldade? Parar e focar no que está acontecendo. Por quê? Porque aqui, no foco, tem alguma dinâmica traumática que é difícil para essa pessoa olhar, perceber. Isso é muito comum em criança e em adulto também pode ter. Mas é uma reação diante de um trauma. Tem vários tipos de reação diante de trauma. Essas reações podem fazer com que eu me afaste, eu enxergo aqui uma outra coisa, eu coloco uma ilusão. São mecanismos de defesa. Esse mecanismo de defesa, que é não focar, é para não enxergar alguma coisa. Por que a pessoa não foca? Porque tem alguma coisa ali que está estranha, que deveria ser vista e não ver. E aí a pessoa tem a tendência de ficar olhando para um monte de lugar e não olhar para lugar nenhum. Porque quando olha para um monte, no fundo, não olha para lugar nenhum também, ok? De novo, ansiedade. O pessoal gosta de ansiedade. Está todo mundo ansioso. Pólipo na vesícula não quer dizer muita coisa. Alguma coisa está crescendo dentro de uma cavidade. Pólipo na vesícula, geralmente, é achado de exame. Ninguém nem sabe que aquilo existe. Pelo menos você vai descobrir quando vai fazer um ultrassom ou alguma coisa. Você descobre lá. Ele em si não quer dizer muita coisa, mas ele pode ser, precisa, sempre que tem um pólipo, precisa ver se não tem alguma dinâmica de câncer associada. Então, estou falando agora como médico achado de exame. Achado de exame, a pessoa não tem sintoma, não tem nada. Tem alguma coisa que está crescendo ali. Sim, tem alguma coisa crescendo. Por isso, quando tem uma dinâmica dessa, o médico vai ficar de olho, ver se tem alguma característica de câncer. Frequentemente, dependendo da dúvida, alguma coisa, ele vai pedir para retirar, porque às vezes é para ver o que está acontecendo. Se você fizer um... Não sei se vocês já assistiram o House, a série do House. Eu adoro assistir todos. É muito interessante aquilo lá. E ele fala umas coisas que tem tudo a ver. O cara que fez o roteiro, tem umas furadas em algumas coisas, mas o cara que fez o roteiro é interessante. Então, de repente, está descobrindo alguma coisa. Aí não acha o problema que está acontecendo. Aí vem um dos assistentes, vamos fazer uma ressonância magnética, uma tomografia do corpo inteiro. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque se você fizer um exame para ver tudo o que tem no corpo, você vai achar tanta coisa, mas tanta. E aí você não sabe o que é importante e o que não é. Porque quando você faz um exame e vê milhões de coisinhas, se você olhar na pele, está cheio de berebinhas. Olhar lá dentro, você vai ver uma coisinha aqui, outra ali. Está cheio, porque é natural que isso aconteça. Mas, de novo, precisa ver qual o grau de importância que isso tem diante da dinâmica. No pólipo, sempre, se alguma coisa está crescendo e não devia ter, e é um lugar meio estranho, ele sempre vai pesquisar se isso aí é um pólipo benigno ou se é alguma possibilidade de ter um câncer aí. A maioria, geralmente, é benigno, mas precisa ficar atento porque não é um lugar para crescer. Mas, de novo, uma dica meio furada, não dá para dizer com certeza. Tem alguma coisa, quando é a dinâmica dentro de cavidade, crescendo, alguma coisa, sempre pesquisa se tem uma criança excluída do sistema, geralmente um aborto, alguma coisa. Mas não dá para dizer muito, muito forte. Às vezes, por ser segredo, às vezes vai parar não dentro do útero, como o mioma, às vezes pode ir para um outro lugar. Mas é assim, é uma pesquisa, mas não é, olha, sempre vai ter. Não, isso é pesquisa. Arrancar pelo de sobrancelha. Arrancar pelo de sobrancelha, toda mulher arranca. Até eu arranco, às vezes, dependendo pelo meio esquisito. Então, arrancar pelo de sobrancelha, não sei se isso é doentio ou se é para melhorar a estética. Então, não sei o que você está falando. Ou casquinha de ferida. Se for uma coisa doentia, tem que arrancar, tem que fazer. Aí, é como se fosse uma tricotilomania, que é ficar arrancando pelos, cabelos, e vai arrancando. Arranca por arrancar. Mas se pegar e arrancar pelo de sobrancelha, toda mulher arranca pelo de sobrancelha. E aí, é interessante. Toda vez que está tirando alguma coisa, tirando essa parte estética, essas coisas. Estou tirando, tirando casquinha de ferida. O que significa casquinha de ferida? Eu não estou deixando cicatrizar alguma coisa. Tem alguma coisa que ainda está sangrando e eu preciso ver. Tudo tem uma dinâmica simbólica. Simbólica. Então, se eu estou arrancando alguma coisa, vem uma ferida. Se isso aqui está junto e se for algo doentio. Eu acredito que é pelo lado doentio que você está falando, não pelo estético. Se está arrancando algo, a questão é o que precisa tirar. Às vezes, como pelo, pode ser alguma coisa para esconder, para revelar o que tem na raiz do problema. Raiz. Então, vem alguma coisa da raiz, casquinha. Vem uma coisa ferida que tem lá. Isso, muitas vezes, pode ser algum trauma, que pode ser um segredo de família. Alguma coisa está escondida que precisa ser vista. Aqui, de novo, são dinâmicas que é interessante pesquisar se tem excluídos do sistema, principalmente criança. Quando fala de raiz, 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 às vezes é comum ver criança. Mas, às vezes, a raiz pode ser do antepassado, aqui atrás, alguma coisa. A Marta está falando, fale sobre convergência, assigmatismo. Convergência está falando é da visão. É assigmatismo, convergência. Toda vez que tem dificuldade de visão e não está focado num lugar só, é como assim, um olho está para um lado, está para o outro e não foca, os dois não estão focados no mesmo lugar. Pesquise sempre como está a relação dos pais. Porque, muitas vezes, um olho olha para um lado, o outro olha para o outro. Os olhos falam muito de pais olhando para o mesmo foco. E, quando tem um conflito entre os pais, então, é como se um olho seguisse o caminho do pai e o outro seguisse o caminho da mãe. Aí, a coisa não bate, não converge. Dá sempre uma pesquisar nessa história. A dinâmica que tem nos pais, naquele momento que desenvolveu o problema, às vezes, um pouco antes, na função, na função da criança, desse ser dentro da família. E, às vezes, também pode ter um olho olhando para algum lugar onde ninguém está olhando, mas a pessoa está olhando. Olhando, por exemplo, para uma exclusão, para um trauma que ninguém está querendo ver. Então, a pessoa que está lá, o olho vai e desvia para aquele canto. Mas, pesquise muito sobre a relação dos pais, tá? Tudo tem um monte de possibilidades. Eu vou dizendo qual é a possibilidade mais comum. Se você tiver uma noção do que está acontecendo, você pesquisando, você vai ver, é tudo hipótese. Aí, você vai atrás. Mas, se você perceber quais são as dinâmicas mais comuns que tem dentro desses casos, fica muito mais fácil você descobrir o que está acontecendo. Ok? A Rosângela... Pessoal, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Vocês estão preguiçosos em fazer perguntas. E aí, vocês lançam... Eu vou começar a fazer algo, como vocês já são do grupo, vocês já deviam estar em um outro estágio, que é algo assim. Façam perguntas mais amplas e com mais detalhes. Senão, fica assim, ah, dor da barriga, dor na cabeça. Quando começar isso, daqui a pouco eu vou pular. Quando fica uma pergunta que não tem pergunta, é só alergia. Alergia é um tema qualquer. Então, fica muito vago. Se for mais específico, numa situação assim, assim. Se não, é um tema. Isso aí é um tema para um curso. Eu posso falar alergia. Nossa, alergia, inclusive, amanhã eu vou falar também. Eu vou falar de sistema imunológico. Alergia é uma reação exagerada a um estímulo que não deveria ser tão exagerado. O negócio é desse tamanho, a minha reação é como se fosse isso. Em síntese, é isso. Agora, o que tem por trás? Milhões de coisas. Aqui, vai falar de lúpus? Amanhã eu vou falar. Eu não sei se você quer falar agora. Lúpus é uma doença autoimune, uma das principais doenças autoimunes. Na doença autoimune, o que tem por trás da doença autoimune? É eu criar anticorpos contra mim mesmo. Se eu crio anticorpos contra mim mesmo, o que está acontecendo aqui? Eu me reconheço como eu mesmo? Será que eu deveria ser eu mesmo? Como é que eu posso, de repente, me destruir? Isso, quando tem essa dinâmica de autodestruição, sempre tem que procurar o quê? Se eu estou sendo um projeto de alguém, eu preciso destruir quem eu sou. Então, tem que ser um personagem, não um ator. O que será que eu preciso destruir? Aí sempre vem dinâmica de projeto, de pai e mãe, de identificação. Tem alguma coisa dentro de mim que não sou eu. e aí precisa ver o que é, porque eu preciso cuidar de mim mesmo. A doença autoimune fala muito de identidade. Se você não tem identidade, se você está misturado a sua identidade com outra pessoa com um projeto, vai dar problema. A Denise está falando, fibromialgia é uma síndrome com nome infeliz. É doença neurológica, onde só um dos sintomas é a dor no corpo. Há vários outros. Sim, Denise. Sabe uma outra coisa? É tão vago essa síndrome, que até hoje isso não está muito claro. Então, é uma característica, síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que colocavam tudo isso aí. Mas quando vai pesquisar, os pesquisadores também nem sabem direito o que é. É um tal de chutômetro, porque ninguém sabe. Ah, é um conjunto de sintomas que é por aí. Aí puseram o nome de fibromialgia. A medicina nomear algo não significa que a hora que você põe o nome, você sabe o que é. É um conjunto de sinais e sintomas. Antigamente era mialgia, agora qual é a diferença entre mialgia e fibromialgia? Mialgia é dor muscular. Fibromialgia é dor na fibra muscular. Até o nome é tão genérico que é fibromialgia. O que é? Dor na fibra muscular. Agora tudo pode dar dor na fibra muscular. E aí tem um conjunto, síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, mas até hoje o cientista não sabe direito o que é. É um quadro comum, que é muito comum mais em mulheres, com uma característica assim, mas tem um monte de diagnósticos diferenciais, e tem muita gente que come bola que não sabe fazer diagnóstico diferencial, vê isso aí e fala, ah, é fibromialgia. Não, aí você vai ver assim no meio de jogo, às vezes é um reumatismo, um tipo de reumatismo. Então tem que tomar um cuidado, tem que fazer muito diagnóstico diferencial. Se não, é uma terminologia que se usa para todo mundo. Então tem que tomar cuidado. A Daniela perguntou, meu filho nasceu com um problema de malformação renal. Toda vez que é má formação renal, ou má formação, teve uma má formação, o que é? Mundo intrauterino nos primeiros três meses. Então aqui precisa ver o que aconteceu. Tem várias possibilidades de malformação. Pode ser um problema genético, pode ser um problema de influência externa que aconteceu, pode ter uma influência do mundo emocional da mãe, normalmente não é tanto assim, mas tem tantas coisas que podem acontecer, mas foi naquele período onde estava acontecendo a organogênese, onde os órgãos estavam se formando. Aí precisa pesquisar, ver se tem na família, para ver se tem uma coisa genética associada, se tem uma coisa epigenética associada com isso. Precisa ver também, se quiser pesquisar a parte sistêmica. Estou falando, tudo é pesquisa, não tem certeza de absolutamente nada. Então quando vai pesquisar algo, vai pesquisar o quê? Principalmente se dentro desse mundo uterino, se teve algum registro de morte não elaborada, como, por exemplo, algum aborto, principalmente aborto provocado. Aí precisa fazer uma série de pesquisas, ver que fenômenos existem nesse sistema que poderiam afetar e desenvolver algum mecanismo desse tipo. A Luciane, o Fernando está com dificuldade de achar minhas couraças. O senhor tem alguma dica? Tenha, claro, procure um profissional que ele vai te ver rapidinho, vai mostrar o que está acontecendo. Couraça todo mundo tem, de tudo quanto é tipo, a questão é ver. Agora, não é só você que tem dificuldade de ver, é fácil ver as coisas nos outros, o difícil é ver dentro de si mesmo. Por isso que tem aquela história. Tem muita gente que quer aprender as coisas, porque eu vou resolver tudo sozinho, não preciso de ninguém, eu vou resolver, eu faço isso, não é bem assim. Tem certas coisas que precisa de um olhar de fora, porque eu olhando de dentro de mim mesmo, eu não vejo. Mas olhando de fora, alguém olhando de fora, vai enxergar isso. E descobrir as couraças é um processo, ele é evolutivo. Então, não é uma coisa, olha, eu tenho isso, resolveu. Sinto muito, mas essa é uma fantasia. A questão é que cada vez que você vai avançando e descobrindo as couraças, você vai tirando uma. O pessoal fala muito da famosa casca de cebola. Você tira uma casca da cebola, tem outra. Tira uma casca, tem outra. Tira uma casca, tem outra. É assim que funciona. Não é uma coisa estática. Ela é dinâmica, ela é progressiva. E ela tem camadas. Então, vai depender muito das camadas que você vai pegar. Às vezes, você vê couraças que estão superficiais. Aí, quando você tira as couraças superficiais, você descobre que tem mais coisa escondida lá. E você vai mexer lá, tem mais coisa escondida lá. Ó, ó. Você mexeu nessas aqui visíveis, você descobre essa aqui. A hora que você começar a mexer nessas aqui que estão escondidas, você descobre que tem outra aqui. É assim que funciona. A questão é até onde você quer chegar. Porque quanto mais você ampliar a consciência, você vai detectar mais. Então, como é que você vai achar? Primeiro, estudando cada vez mais, se identificando. E não é só a parte física externa. É o seu jeito de funcionar. É o famoso como. Como você funciona. Como você sente, como você pensa, como você age. Esse como é fundamental. E aí você vai ver as nuances e as dinâmicas que estão acontecendo. E quando você consegue resolver algumas dinâmicas, trabalhar, ficam mais evidentes as outras que estão por trás. Isso é assim mesmo, Luciana. Então, se você quiser, estuda bastante. Se você precisar, procura um profissional que vai ajudando você a enxergar cada vez mais. A questão é qual o grau de motivação que você tem para avançar cada vez mais nesse lugar aí. Vai tirando as cascas de cebola. E o dia que você achar que você tirou a última casca de cebola, você vai descobrir que não tirou não, que tem outra, tá? É assim, até hoje eu estou tirando minhas cascas de cebola. E não sou só eu, não. Todo mundo que leva a sério sabe que isso aí não tem fim, tá? A Estela, insônia e bruxismo, que pode ser. Se você lembrar de sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, nós temos duas dimensões, simpático e parasimpático. Quando é o simpático, é relação de luta ou fuga. Quando é relação do parasimpático, é relaxamento e prazer. Se eu falo de relaxamento e prazer, e se você coloca insônia e bruxismo, você acha que isso aqui é relaxamento e prazer? Ou é algo de luta ou fuga? Então, está no nível de tono simpático. No simpático, é luta ou fuga. Adivinha do quê? Está lutando e fugindo do quê? Bom, quando tem isso aí, frequentemente, se está tirando o sono, primeiro, falta de segurança, tem algum problema que você não está conseguindo resolver, e a raiva acumulada que tem aqui, você está se mordendo. e aí tem uma raiva e uma dinâmica que está na sombra, está pra aparecer. É interessante que quando começa isso aqui, se você não descobrir o que é, daqui a pouco vai aparecer outros sintomas. Porque isso é progressivo. A doença está te falando nesse nível, daqui a pouco ela vai falar mais alto. Talvez outros sintomas apareçam. O que está acontecendo? Se está vindo muito pro simpático, eu estou ensinando a fazer leitura, por exemplo, o sistema nervoso autônomo. Se é muito pelo simpático, luta ou fuga, está querendo lutar ou fugir do quê? Não tem um trauma aqui? Tem. Esse trauma está ficando evidente? Está. Você está conseguindo relaxar? Não. O que você está fazendo com a raiva? Jogando contra você? Onde será que você precisa descarregar essa raiva? Primeiro, a origem da raiva. Onde você precisa jogar isso? Quando você fica se mordendo, muitas vezes, pode ter associado uma culpa de jogar a raiva numa pessoa que eu amo ou deveria amar. E aí vira uma confusão. Aí eu acabo jogando contra mim mesmo. Eu carrego o problema e tenho dificuldade de colocar para fora. O bruxismo, no fundo, é você mesmo se morder. Quer dizer, ao invés de você morder algo que está te incomodando, você morde a si mesmo. Está jogando agressividade contra você mesmo. isso aí se avançar, com certeza, vai gerar outros problemas aí. E é interessante que bruxismo e insônia, será que essas dinâmicas, quando você sai do controle mental, aparece essa dinâmica da sombra que está acontecendo? Está na hora de olhar para essa sombra e ver o que está escondido aí. A Adriana colocou assim, miomoterina é negação do feminino? Não. De onde você tirou isso, Adriana? Mioma uterino frequentemente está associado com algum desejo de gravidez ou alguma... Não é negação do feminino. Tem uma dinâmica materna-doentia aí. Tem alguma coisa que está crescendo como se fosse um filho dentro do útero, só que não é. E aí precisa ver o que é. Isso aqui é um desejo e uma proibição da gravidez. isso é um desejo de continuar sendo mãe o tempo todo e ao invés de cuidar dos filhos ou encerrar a função mãe, eu quero que aquilo continue. Ou cada mioma pode... Ou esses miomas estão relacionados ou identificados com perdas que não foram vistas no passado. Mas não é negação do feminino. Porque a função materna é do feminino. O que pode acontecer aqui, se for falar de feminino, eu vou colocar assim, é como assim, de repente está mais grudado na função mãe do que na função mulher. Só que a função mãe e a função mulher é tudo feminino. Às vezes tem uma desproporção. Não sei, mas não é negação do feminino não, hein. A Isabela, hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? Hipo é pouco. Então é a função da tireoide que está para baixo. O que faz a tireoide? A tireoide trabalha com metabolismo, com energia. Quando você bloqueia energia, geralmente é para fazer o quê? Se eu não levo energia, é para diminuir a ação. É como bloquear uma ação. Eu posso bloquear a ação, por exemplo, lesando o ombro. Eu vou bloquear uma ação. Eu posso bloquear uma ação, por exemplo, em geral, de repente, eu preciso caminhar, avançar, ser ativo. E se eu tenho uma culpa, eu posso entrar em conflito e desenvolver uma fibromialgia. Eu posso, de repente, tirar energia, porque aí eu não consigo avançar. Eu faço um bloqueio tirando energia. Se vocês observarem, são várias formas de criar um bloqueio de algo. São várias dinâmicas que, por exemplo, eu estou com hipotireoidismo, o que vai acontecer? Eu geralmente começo a acumular coisas, começo a ficar mais pesado, mais denso, mais passivo. O que eu estou precisando? Ser mais ativo. O que é ser mais ativo? Mundo do masculino. O que é ser mais passivo? Mundo do feminino. Mundo da criança. O que está acontecendo nessa dinâmica? Porque o hipotireoidismo é colocar o indivíduo mais no mundo da fase oral. E aí, quando você avança e caminha, você está se libertando e avançando. Então, o hipotireoidismo é como se tirasse a energia. Essa energia está tirada para você não agir de alguma forma. Ou, às vezes, o hipotireoidismo pode acontecer para você não fazer besteira, para você não agir e ir para caminhos esquisitos. Então, precisa dar uma pesquisada e ver que caminho você está tomando, se esse caminho está indo para um lugar saudável, se você não está seguindo por um caminho meio estranho, e o hipotireoidismo está se segurando para você não fazer algumas bobagens por aí. Ou esse hipotireoidismo está revelando que você está preso em algum lugar e está precisando avançar. Então, aí precisa investigar a dinâmica que está acontecendo. E, de novo, sempre quando eu pergunto, eu sempre falo como se fosse a pessoa, mas eu não sei. A Helena colocou assim, hernia de hiato. Muitos gases que originam arrotos de barriga inchada que atrapalham até a vida. Interessante, hein? Porque quando você está aqui, se você está colocando isso, você fica imaginando que tem setas como se fosse um monte de coisa para fora e ampliando isso aqui. Que pressão é essa que está dentro dessa barriga e está saindo? Quando começa a falar assim de hernia de hiato, qual é o sintoma da hernia de hiato? Geralmente, hérnia é alguma coisa fora do lugar. Lembra a luxação? É algo fora do lugar. Aqui também. A hernia de hiato é como se o estômago tivesse ali. O hiato esofágico é um disjunto esôfago com o estômago. E ele forma uma válvula ali. Se perder essa função de válvula, vai ter questão de refluxo. E aí vai ter uma facilidade não só de gases, não, mas de ácido e assim por diante. E aí o que está acontecendo? Alguma coisa está voltando. O fluxo devia ser num sentido só, mas tem algo voltando. aí quando essa barriga inchada que está avançando, está fazendo isso e voltando, sempre aqui eu dou uma pesquisada no quê? Relação com a função materna. Porque se começa a inchar, é como se estivesse engravidando, como se estivesse engolindo coisas que eu não quero engolir, por exemplo. E alimento, aparelho digestivo, fala demais da relação com a mãe. E aí vem o que é a maternagem, o que é essa relação com a mãe, o que simbolicamente tudo isso está vindo quando você engole coisas e de repente você está colocando para fora, tipo assim, ah, eu estou emulindo passivamente, mas aqui dentro o meu organismo está querendo colocar isso para fora. Esse negócio está me incomodando, está me atrapalhando. Sim, o que será que está atrapalhando? Que você precisa verbalizar, agir, porque se você não fizer, é o corpo que faz. O corpo está dando dica, só que você vai precisar mexer. Tudo que precisa mexer está na dinâmica da sombra. E eu vou colocar isso aqui porque é uma coisa importante. A maioria das pessoas acha, eu entendi na cabeça, resolvi. Não. É sombra. O que é sombra? Sombra é aquilo que você não enxerga. Não, eu já sei. Não, sombra é aquilo que você não enxerga. Respeite muito a sombra. Porque as dinâmicas de sombra e todas as doenças praticamente saem da sombra. Se você não entender essas dinâmicas de sombra, e a sombra não é aqui na mente que eu resolvo, não. A sombra, você tem que entrar em contato com o mundo emocional. Porque a nossa mente desconectada do emocional é que vai criando essas máscaras, essas historinhas. E tem gente que é assim, ah, eu quero com a minha cabeça resolver um problema que não está na cabeça, está em outro lugar. Não, mas eu não quero entrar lá. Eu quero resolver aqui, tá? Então, se eu leio isso, se eu fizer, resolvo. Não. Tem alguma coisa acontecendo lá profundamente. Se você não consegue enxergar isso direito, procure um profissional. Mas tem alguma coisa que tem a ver com a função materna. Não sei que dinâmica está acontecendo. Como é que está essa dinâmica do feminino e do materno e da maternagem? com você. Mas tem alguma coisa que está querendo sair daqui de dentro. Aqui de dentro é o nosso inconsciente, principalmente o abdômen. Fala muito na nossa criança interna. Tá? Tá bom? Ana Maria. Vários nódulos no seio. Tenho 32. Começou desde que tenho 23. O que pode ser? Vamos lá. O que é o seio? Seio é a mama, né? Apesar que o nome seio anatomicamente está errado, tá? Seio é o vão entre as mamas, mas todo mundo chama de seio. A mama está com nódulos. O que é mama? O que representa essa estrutura que é a mama? Representa o quê? O pai? Não. Representa a mãe, o feminino, a maternagem. Quando tem esses nódulos, tem alguma coisa que está crescendo que não está fluindo direito. quando tem nódulo, cálculo, quando tem alguma fibrose, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está materializando, algo que não deveria estar aí. Então, tem alguma coisa que está, uma energia parada, presa. Quando vai pesquisar isso, aí vem nódulos na mama. Aí tem 32 anos, tá? casado ou não? Tem filhos ou não? Tem mais de um? Tem dois? Tem vontade de ter filhos? Não tem vontade de ter filhos? Como é que é a relação com a mãe? É uma relação saudável? Ah, sim, é. A relação, nossa, a melhor mãe do mundo. Vixe, essas histórias... Tá. A melhor mãe do mundo e as coisas estão tudo erradas. Tem alguma coisa estranha na maternagem dessa história, dessa família. Eu olhando assim, dá para ver a sua foto desse tamanhozinho, mas a sensação que dá é que você está mais para a filha do pai do que da mãe. Então, se for, essa imagem está muito pequenininha, você está mais para o lado do pai do que da mãe. Então, o feminino deve estar com algum problema aqui. O feminino parece construído mais pelo pai. Mas, de novo, estou fazendo uma leitura corporal de uma fotozinha desse tamanho ainda com um F na frente. Mas, acho que pode ser isso. Não sei. Artrose no quadril. Artrose no quadril. Artrose é degeneração. Artrite é inflamação. Artrose é uma degeneração da articulação. A articulação está gasta, está detonando as estruturas que estão lá. Então, desgaste. Se tem um desgaste, pode ser pelo trauma, pode ser pela idade, pode ser com várias coisas, pode ser com um monte de coisas que dá artrose. Qual é a idade? Se pegar, eu tenho 80 anos com artrose no quadril. Ah, obrigado. Eu acredito que todo pessoal com 80 anos tem um grau de artrose no quadril. Ah, eu tenho 20 anos com artrose no quadril. Ah, bom. Aí já é diferente, né? Artrose no quadril com 20 anos de idade não deveria acontecer. Então, cada vez que tem doenças, tem esses problemas, você tem que ver o porquê, qual é a característica, não é a doença em si. Toda vez que trabalha com doença, o foco é olhar para o doente. Sempre o tempo todo, olha para o doente, olha para o doente, olha para o doente. Mas não, aí olha para a doença. Fala da doença. Eu quero saber do doente. Quanto tempo, qual a idade, a relação que tem com a doença, com o mundo, consigo mesmo. Veja, isso é olhar para o doente. Por isso, cada vez que pergunta de doença, assim, sem nada, eu fico meio, meio assim, porque isso vai até contra a psicosomática. Se eu estou falando que o foco é olhar para o doente, eu estou falando da pessoa que está emitindo a mensagem. Aí, de repente, fala, essa palavra da mensagem. Eu quero saber quem é que emitiu essa mensagem, qual a característica dessa pessoa. Isso é o trabalho mais focado mais verdadeiro para trabalhar com psicosomática. Só falar de doença em si não quer dizer muita coisa, é uma mensagem. Mas eu sempre prefiro, por isso, quando vem e pergunta, às vezes, eu olho na imagem, desde que, mesmo pequenininha, por quê? Porque isso aqui me ajuda a ter uma noção de quem é a pessoa, o que está acontecendo com ela, porque a mensagem do corpo, de repente, fala, leitura corporal. Mas guardem isso, cuidado para não ficar, tem gente que fica assim, Fernando, você devia lançar um livro e falar assim, cada doença o que é? Fala, meu Deus, eu não gosto disso, porque eu posso pegar uma mesma doença para pessoas diferentes e o problema é diferente. Mas é a mesma doença, eu sei, é a mesma doença, eu posso utilizar uma palavra em várias frases, cada palavra em várias frases tem um significado diferente, então tem palavra e tem muitos significados. Então tem que ver qual é o contexto, então cada vez que venho eu falo qual é o contexto que está essa mensagem, se eu souber qual é o contexto onde está a mensagem, fica mais fácil, se não, é só essa palavra, essa palavra pode ser isso, pode ser aquilo, que nem dicionário, aqui quer dizer sela, não sei, tem sela de cavalo, tem sela do verbo selar, quando eu fecho alguma coisa, então o que que é? Não sei, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, me dá o contexto, aí eu posso dizer com mais segurança o que é essa história, tá? Agora, quer uma palavra, que nem aqui, a Raquel coloca assim, síndrome do ovário policístico, síndrome do ovário policístico é um ovário que está cheio de cisto, o que que é um ovário cheio de cisto? Poli muito cístico é um ovário que está cheio de cisto, o que que é o cisto? Cisto que está lá e não rompeu, deveria romper para liberar o óvulo, se não está liberando o óvulo, o que que é isso? É a função do feminino, esse feminino está saudável ou não? Não. E aí, já tem filhos, não tem filhos, tem uma masculinização, porque às vezes no ovário policístico, o corpo ele começa a ganhar uma característica mais masculina, cresce pelo, tem uma dinâmica hormonal, não tem uma dinâmica hormonal, como é que foi a relação, aí fica assim, como é que foi a relação com o feminino na vida? Qual é a relação feminina que a pessoa tem agora, nesse momento? O que é ser mãe? Porque uma das coisas que bloqueia no ovário, que o cisto, o cisto o que que é? É o ócito, onde está o óvulo lá, porque quando rompe o óvulo, sai, e aí ele começa a jornada dele para poder fecundar e gerar um bebê. Agora, se tem uma barreira acontecendo no ovário, o que que é isso? É uma barreira para a maternagem. Então, tem alguma coisa de maternagem que está confuso. E aí, da mesma forma, tem um nódulo no seio, o que que é isso também? Também é uma barreira. O fluxo da energia do feminino não está tão saudável. Então, quando o fluxo não está tão saudável, tem alguma coisa acontecendo. Então, você vê que a dinâmica do feminino, olha, um monte de órgãos do feminino, dinâmicas diferentes, mas às vezes tem o que? Raízes semelhantes, porque não tem essa doença, é só isso, essa doença pode ser milhões de coisas. Precisa sempre ver o contexto. Estou falando isso para não vender uma mensagem, que é só ver a doença, você já sabe o que é. Não é assim. Aliás, está cheio de livro, assim, e eu não concordo com esses livros, não faz sentido, porque depende do contexto. Ok, pessoal? Por hoje, eu encerro, tá? Agora está na hora de descansar, jantar, curtir a Carla, a minha adorável Carla, e conversarmos sobre um monte de coisas que, de preferência, não tenha nada a ver com trabalho, com doenças, e que também precisa relaxar, relaxamento parassimpático, e lá vou eu no meu parassimpático, amanhã estar a todo aqui para trazer mais informações para vocês. Ok? Grande abraço para todo mundo e até a próxima. tchau, pessoal. Tchau.